É, fala, Manchá. Legal, Polito, tamo junto. Um abraço pra você, pra quem tá ligadinho com a gente. Vamos começar, tem esporte, tem música, tem aniversário, ó. Tá rolando o Engie Open de Tênis na Lagoa da Conceição, no Yacht Club e o Lick. E o Arena ND+, tá de olho na competição. A primeira fase tá sendo boa para os brasileiros, para os tenistas do Brasil. Repórter Ian Sel, conta pra gente, qual é o saldo? O saldo da participação do Brasil até aqui no Engie Open de Tênis é bem positivo. Temos oito classificados para as oitavas de final, incluindo o catarinense Pedro Boscardin, que venceu o francês Maxime Ranvier no jogo de abertura. O Boscardin, inclusive, teve uma torcida muito especial nesse jogo. Sabe de quem? Gustavo Kirtem, o Guga, tava na arquibancada dando umas dicas, conversando com o garoto e passando um pouquinho de toda a experiência que ele teve em quadra. O Boscardin conversou com a gente depois da partida e falou sobre essa relação bacana que ele tem com o tricampeão de Roland Garros. Confere aí. O Guga não tem, acho que, gente melhor pra estar ajudando no caminho. A gente sabe quanto é difícil uma carreira de um tenista, quanto é larga, quanto tem derrotas, vitórias, e ter o Guga, que é um cara cheio de experiência pra ajudar, é muito gratificante pra mim e fico muito feliz com isso. E quem também bateu um papo com a gente durante o torneio foi o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Vestrup. Ele projetou, inclusive, mais campeonatos e um calendário mais inchado de torneios aqui pra Santa Catarina nesse ano. Confere aí. A gente tá trabalhando pra isso, lógico, existe um trabalho muito forte, é importante ressaltar da Federação Catarinense, na pessoa do seu presidente Alexandre Farias, que não mede esforço pra desenvolver também o Tênis aqui no Estado de Santa Catarina. E a ideia é que, envolvendo outros agentes, outros stakeholders, seja governo estadual ou mesmo prefeituras locais, pra que possa viabilizar, então, um calendário mais robusto para a Santa Catarina junto com a Federação Catarinense. Todos os detalhes, informações e a entrevista na íntegra com o presidente da CBT você confere lá no www.arenalindemais.com.br. Te espero lá. Felizmente, o Pedro Boscardinha acabou perdendo há pouco para um italiano cabeça de chave e deixa a competição. Por isso, galera de casa, o abraço de hoje é especial. Hoje é aniversário do Manezinho Cauã Medeiros Moura, ele está completando 17 anos, é fã da NDTV, do Balanço Geral, ele é ciclista, foi campeão do Challenger Mountain Bike 2022. Nessa atual temporada, Cauã está correndo na categoria júnior pela equipe Pedala Itapema, onde estreou no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, o CBC, na etapa de Maringá, no Paraná. Ele é manezinho, mas mora em São José, família, vovó dele, todo mundo mandando aquele abração pelo aniversário. Ó, o campeão mundial de surf, Adriano de Souza, o Mineirinho, está na Austrália, acompanhando o mundial de surf, mas mandou um recado pra galera do projeto Bairro Educador, aqui do Campeste. Fala, Mineirinho! Bom dia, pessoal, tudo bom? O que tá falando, Adriano de Souza. Tô aqui falando diretamente para o bairro Educador aí do Campeste, o bairro onde eu moro. Quero dizer pra vocês que eu também nasci num projeto social, lá no Guarujá, e me tornei um grande atleta no futuro. Então, espero que esse vídeo possa inspirar vocês, que vocês acreditem no esporte, tanto no futebol, tanto no surf, tanto no tênis, enfim. O que vocês tiverem mais afinidade. E o surf é uma saída, o esporte é uma saída, pra vocês se transformarem num cidadão do bem no futuro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Valeu, Mineirinho! E olha só, a Dona Bilica, uma personagem clássica aqui da nossa ilha, que representa a cultura manezinha, está promovendo alguns espetáculos gratuitos em praças de Florianópolis. Ela deixou um recadinho pra gente falar, Dona Bilica. Uh, meus amores, espia quem tá aqui, euzinha, a Dona Bilica, e vim fazer um convite especial pra vocês do programa Já é Mané. Oi, mancha, oi, querido, tudo bem? Amores, de 20 a 30 de abril, estarei realizando um projeto, coisa mais linda, Dona Bilica na praça. Então, 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 apura, meus amores, espia aí a programação, tá toda direitinha ali no Instagram da Dona Bilica, arroba Dona Bilica, apresentações nas praças, e a apresentação começa nesta sexta-feira, feriado, estreia na praça Monte Serrat, às 11 da manhã, e às 4 da tarde, na praça Ercílio Luz, no centro da cidade, e a dispôs é uma carrada, eu não paro mais. Espero vocês verem, meus queridos, vem com a Dona Bilica! Legal demais! Hora de falar do Canta Mais, agora é pra valer. Sábado, tem semifinal do Reality Show na tela da NDTV. Uma dessas vagas na semifinal é da cantora Anaís Marim de Blumenau. Vamos conhecer um pouco mais da história da Anaís. Olá, meu nome é Anaís Marim, tenho 25 anos de idade, eu nas vim na Venezuela, e estou em Santa Catarina faz aproximadamente um ano. Isso mesmo, a Anaís Marim é venezuelana, de Porto da Cruz. A família veio para o Brasil para manter distância da crise financeira que vive a Venezuela. Ela começou a cantar aos 6 anos e já impressionava os pais, que sempre a apoiaram. Escreve músicas em espanhol, em inglês e até em português. A música brasileira já entrou na lista de preferidas da compositora. Já entrou. O sertanejo, gostei também. Quando eu escutei a primeira vez o sertanejo, eu achei maravilhoso. O sertanejo tem diferentes tipos, mas aquele sertanejo tem um parecido com uma música de nós que se chama Baixata. Ele tem um ritminho, é muito gostoso de ouvir. Mas no palco do Canta Mais ela não foi de sertanejo nem de Baixata. Anaís escolheu um sucesso internacional do cantor Bruno Mars. Foi a escolha certa. A música que se chama Baixata. Eu sei muito do Bruno Mars, desde que eu escutei ela e foi muito bom. Eu acho que tem um rango vocal maravilhoso. E eu me identifiquei muito com as duas músicas e escolhi aquela de Guanaguá de Ormeida. Eu não acreditei quando ela me contou que o Canta Mais foi praticamente a estreia dela em um palco. E que estreia! Olha, foi maravilhoso. Na verdade eu cheguei lá e eu senti que estava em outra dimensão, sabe? Eu senti que, sei lá, nunca tinha estado num palco antes, mas senti que esse foi o meu lugar. E eu falei, esse é o meu lugar e é por isso que eu preciso continuar na música, é por isso que eu preciso me preparar melhor, porque eu tenho mais pra dar. Entendeu? E aquilo me fez sentir muito, muito plena. Eu senti, realmente senti que era o meu lugar. Mãe Mãe Mão Mãe Mãe Things I should die When I was your man Uou, canta muito, Politão. Eu estou de volta no Feriadão com mais Canta Mais, esporte, cultura e coisas da nossa cidade. Tamo junto. Até amanhã.